Então me conte, Mariana Fonseca, vou te entrevistar aqui rapidamente com o seu perfil. Qual é que eu vou avaliar? O perfil do Páginas Amarelas da Mariana Fonseca, aquela abertura, aquele parágrafo inicial que a Veja faz. Boa. Quem é Mariana Fonseca? Vamos lá, eu sou mineira, claramente, vocês não perceberam pelo sotaque, sou de BH e eu me formei em jornalismo, especializei em jornalismo internacional, aí, enfim, fiz uma formação em Assas, Paris Assas na França, estudei lá jornalismo internacional. Mas Assas é a Sorbonne, né? É, porque Assas é de Direito e Mídia, vai, porque eu estudei Direito de Mídia, umas coisas meio cabeçudas assim, mas que foi divertido estudar. Fiquei bem apaixonada com a França, trabalhei um tempo pro Le Monde Diplomatique, que é um super jornal internacional e tal. Mas aí eu tinha um puto incômodo, cara, porque eu ficava ali escrevendo sobre as coisas e achando que as pessoas estavam fazendo coisas e eu só reportando elas. E aí eu comecei a namorar algumas coisas legais aí que estavam rolando no Brasil. O Brasil estava começando a onda dos TEDs, né? E aí eu comecei como lado B a trabalhar pro TEDx São Paulo como voluntária. E aí a gente tem esse ponto em comum também. E aí depois eu ajudei também a trabalhar os conteúdos do TEDx Amazônia, que foi incrível. A gente fez no meio do Rio, assim, naquele hotel flutuante, né? Gringo vindo de fora. Foi sensacional. Eu nem lembro o ano, foi lá atrás, foi o primeiro. Nem vou lembrar. Tem que olhar a data. O TEDx São Paulo foi quando, hein? O TEDx São Paulo foi em 2009. Em 2010 foi o TEDx Amazônia. É, boa, foram os primeiros. Eu ainda trabalhando como jornalista, assim, e fazendo isso meio como lado B. E aí depois eu entrei pra WebCity, né? Que a gente também tem esse ponto em comum, que era pra engajamento cívico, trabalhar com tecnologia, com essa visão. E de lá eu recebi um convite, tocou um telefone um dia, era o Gilberto de Menstein. E a gente perdeu aí nesse ano super triste. E ele me convidando pra trabalhar num projeto com a mulher dele, a Ana Penido, que é incrível. A Gilberto e a Ana deixaram um livro maravilhoso aí. Pois é, vale ler. Sobre essa experiência. Essa experiência dele aí, foi bem bonita. E aí fui convidada pra Ana pra montar um projeto novo que era o Porvir, que era uma plataforma de inovação e educação pra produzir conteúdo mesmo, mostrar um pouco. Tchau, começando a falar de ensino à distância num formato MOOC, né? Que a gente chamou de MOOCs, enfim. Na real, são esses cursos online, educação online, com mais qualidade, com dado, que é o que todo mundo teve que viver obrigatoriamente aí nessa pandemia. A gente falava lá em 2011, eu acho. E aí acompanhamos várias tendências, fizemos coisas muito legais pelo mundo, fizemos um evento enorme, trouxemos vários palestrantes, tipo o Salman Khan, na época, pra projetos junto com a Alema. Foi incrível, eu estudei muito essas tendências de educação e inovação. E aí, ali dentro, eu comecei a conhecer os negócios de impacto em educação, empreendedores incríveis de educação, que ainda estão aí. A gente vai trazer uns aqui, se Deus quiser. E aí eu me deparei com esse universo, que, putz, dá pra empreender com propósito, dá pra empreender querendo resolver um problema difícil. Foi um negócio meio apaixonante, assim. E aí, nessa confusão, eu passei numa experiência incrível, que foi aceita por um programa da Singularity University. Foi em 2014. Eu já tinha um tempo de porvir. que era pra negócios de impacto. Eles não têm, eu acho, essa formação mais. Hoje, eles fazem mais executivo. Na época, era uma formação de imersão. Eu fiquei lá três meses. Saí de lá com uma startup internacional, que é uma Borrow Pass, que era de, enfim, que hoje também é super útil. Que era, pra época, preocupado com a pandemia. A gente tava preocupado com aquela... Como é que chamava, gente? Não era o ebola. Era uma outra pandemia ainda. Em que ano? Em 2014. 2014 era da gripe aviária, gripe suína, um troço desse. A gente tava fazendo umas... Eu tinha um sócio malasiano. A gente tava fazendo aquelas integrações de hardware no aeroporto pra avaliar, medir temperatura, medir reconhecimento facial, checar abatimento cardíaco, pra avaliar se as pessoas estavam bem de saúde e também fazer um traqueamento de dados. Enfim. Super tech, porque a Singularity é uma universidade na NASA, na Califórnia. Toda... Pra quem gosta de futurismo. Foi lá que eu arrumei esse título. Eu adoro. E aí, depois voltei, trabalhei com eles. Na turma de 2015, eu trabalhei com eles também. E foi super legal. Mexeu muito com a minha cabeça. E quando eu voltei pro Brasil, a gente começou a paz social. A gente começou fazendo um estudo. Quem eram os empreendedores de educação, de edtech no Brasil, que ainda também era um termo que a gente tava cunhando. Não era usado aqui. Edutec, né? Que a gente fala em português. E aí, foi incrível. Eu conheci um banco enorme de empreendedores, mas tinha um super problema, que era traquear. Eu pegava um mail ali pra entrevistar. Ah, eu preciso entrevistar pra empreendedores do Norte, Nordeste, Sul. Aí eu saía pedindo pras aceleradoras, que já existiam e tal. Mas na hora que você ligava, o cara não existia mais. Ou tinha pivotado. Ou tava em outra fase. Não cabia na minha amostra ali. Falei, putz, alguém tem que organizar isso aqui. Aí eu olhei pra Lívia, que tava fazendo essa pesquisa com a minha, e falei, a gente podia organizar isso aqui. E aí nasceu a Pipe. E a gente tem essa plataforma, mas especialmente acabou virando meio um think tank, assim, de negócios de impacto. A gente produziu muito estudo pro setor, trazendo dado, trazendo um pouco de métrica, andando meio em paralelo com o universo das startups, né? Porque a galera tava falando de startup no Brasil começando e depois ainda falando de um nicho dentro de startups, que eram os negócios de impacto, assim. Foi bem legal. E nesse meio do caminho eu fui pra Israel também. Fiz outra formação de tecnologia pesada na Universidade Hebraica. Fiquei lá com eles também três meses. Outra visão de mundo. Levei muita porrada na cabeça. E assustada, assim, com o que vi. E muito emocionada também de enxergar isso. Engraçado que eu falo que eu cobria com o Lemôr a vida inteira os palestinos da causa palestina. E levei uma porrada quando fui morar em Israel e entender a visão, a história deles, enfim. Então, essa coisa de olhar os dois lados também sempre foi super importante aí. E óbvio, né? E o universo de tecnologia, eles estão no outro mundo. E aí é isso, Pedro. Aí fui me embriando na PIPA. Aí fui me especializando. Além da educação, abriu esse leque aí de inovação. E tive a chance de fazer vários estudos de tendência, tecnologia, dar umas aulas sobre isso, dar muita palestra de futurismo ligada a impacto. E também com essa visão agora, também muito forte de longevidade, né? Da gente estar vivendo mais a intenção da vida. E putz, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve esse problema? Os desafios que vão vir desse fato da gente viver mais? Também acho que isso é uma pauta pra outra resenha. Também é um assunto bom trazer a dona Laila também aqui. E o mais maluco, a gente teve vários pontos. Bom, a Laila Valias, musa da longevidade no Brasil. A gente teve vários pontos de contato, né? Assim, nesse processo todo. Eu conheci muita gente incrível. Tem pessoas que eu admiro profundamente. Empreendedores que me ensinaram muito. Professores incríveis. Enfim, muito orgulho dessa história. E a ideia era muito compartilhar com vocês esse aprendizado. Que eu comecei a me sentir frustrada. De conhecer um povo incrível que tá fazendo coisas incríveis. E fez isso só pra mim. Anotando ali. O que eu tô aprendendo. E aí veio a jornalista de volta. Com orgulho de ter uma pessoa incrível do meu lado. Que me emociona. Eu vou explicar porque tem 30 anos de parceria. Porque eu vi essa pessoa nascer. Pedro Hércules é meu irmão. Nascer? É isso aí. Eu te conheço há 30 anos. É. Eu não me conheço há 30 anos. São 50 anos mais tempo que eu. Eu tenho isso. É verdade. Tá vendo? Foi importantíssimo. Eu não me conheço há 30 anos. Eu vou levar pra terapia. Será que me conheço? Mas é isso aí. Eu vou levar pra terapia. A CIDADE NO BRASIL